Muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, hoje eu quero te mostrar uma casa no condomínio Condado de Capão Uma casa com uma condição especial de pagamento, um preço incrível, casa com 3 suítes com piscina Vem comigo, dá uma olhada nessa bela residência Então gente, entrando aqui na residência, dá uma olhada no tamanho do pé direito dela E outro detalhe, o living é todo aberto, integrado ao espaço aqui com a piscina, com o deck de madeira Olha que diferenciada essa planta dessa casa Então gente, todas as aberturas de PVC recolhem tudo para um lado só Tornando o living da casa, a cozinha e a piscina em um ambiente só totalmente integrado Olha que diferenciado Você já se imaginou aqui, tomando um banho de piscina, enquanto o churrasco fica pronto e você olhando TV ao mesmo tempo Conversando com alguém, fazendo a salada do churrasco na cozinha? Essa casa é possível Olha que planta mais diferenciada Está vendo gente, com um belo preço e condição especial Vou deixar embaixo aqui, nos comentários, o valor, metragem e o link para o nosso site Olha só que legal a vista aqui da cozinha Quem então está cozinhando aqui, tem uma espera para uma ilha Aqui de frente para essa ilha, cozinhando, fazendo a salada para o nosso churrasco Consegue ter vista para a rua, para a sala de estar e jantar e também para a piscina Cuidando as crianças brincando ali fora Agora eu quero te mostrar as três suítes que comportam essa bela residência Se inscreva no canal Então gente, muito obrigado por assistir até aqui Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like E se você gostou dessa residência, embaixo tem todas as qualificações dela Metragem, valor, forma de pagamento Muito obrigado por assistir até aqui Deus abençoe, até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau